Se você quer gril tem E vira gente bem, Copacabana tem Biriba a noite tem Quando a lua vem Jantar no iate bem Eu faço o que você quiser Se você for minha até morrer mulher Vou te quebrar, sofrer, cair, descer Com torcer de dor Não vou mais me prender a você Fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida Receber e pagar Se ter que me entregar a ninguém Seu muito pra mim é pouco Eu quero a paz de viver solto Não vá dizer que sou louco Sou não, sou não É que eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não Dessa vez Pode quebrar, sofrer, cair, descer Com torcer de dor Não vou mais me prender a você Fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida Receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém Me conforma com pouco Eu quero a paz de viver solto Não vá dizer que sou louco Sou não É que eu me cansei de ser seu avião Não vou voar Não vou voar dessa vez Se você quer grilo tem Se quiser rio tem Se quiser também Até cabana tem Uma lareira tem Um violão também Passarim tem Mas se você quiser mora na praia vem Um automóvel tem Caveleireiro tem E vira a gente vem Copacabana tem Viriba a noite tem Quando a lua vem Jantar no Yatipim Eu faço o que você quiser Se você for minha Até morrer, mulher Vá bem Vá bem Vá bem Vá bem